Olá, divulgador, tudo bem? Eu sou o Caio, do Magazine Você. E esse é o terceiro vídeo da nossa série que vai te ensinar como vender através do Instagram. Se você ainda não viu os primeiros vídeos, é muito importante que veja antes de continuar. É só acessar o link que está aqui na descrição. Mas se você já assistiu e estava esperando o próximo vídeo, vamos lá! Hoje, vamos falar sobre como e por que é importante ter uma conta comercial no Instagram. A opção de perfil comercial no Instagram está disponível desde junho de 2016. Antes disso, os perfis das marcas e das pessoas se misturavam, ou seja, era tudo a mesma coisa. Mas você pode estar se perguntando, qual é a diferença e os benefícios de ter um perfil comercial? Eu vou te explicar. A primeira diferença, e a mais importante, é que você poderá impulsionar as suas postagens, ou seja, colocar uma graninha em um post para que mais pessoas sejam atingidas por ele. Para isso, basta clicar no botão Promover, que aparece na imagem, e seguir os próximos passos de acordo com o seu público e as suas preferências. Você pode inserir um link para a sua loja, ou um clique dentro da própria imagem, levando para o produto que você anunciou. Mas lembre-se, cuidado para não exagerar. No Instagram, esse cuidado deve ser ainda maior que no Facebook, por ser uma rede social ainda mais informal, jovem e descontraída. Com ou sem anúncio, aproxime-se do seu público. Você pode e deve postar muito sobre os produtos e campanhas da sua loja, mas é legal mesclar com outros conteúdos, como por exemplo, uma imagem motivacional, posts bem-humorados. São algumas das formas de conversar com o seu público e encantá-lo para que eles sejam fidelizados a você. Outro benefício que apenas quem tem uma conta comercial no Instagram possui, é a possibilidade de analisar dados sobre o seu público lá dentro do aplicativo. Essa ferramenta é chamada de Insights. Para acessar, basta clicar no ícone na forma de um gráfico de barras que fica no topo da tela do seu perfil. Apesar de ainda bem simples, a ferramenta já traz informações básicas sobre os seus seguidores, como a distribuição de gênero, de idade e das principais localidades. Gente, por hoje é só. Na próxima semana, eu volto e falaremos sobre os Stories e o Instagram Shopping. Até lá! Tchau! 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 Tchau!